Eu sei que eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei, eu não sei que a sua nova vida se pode mudar Mas depois daquele dia que você quis me ouvir Me deixando aqui jogado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto imaginando onde você possa estar Seu louco não vê, cante na cidade Seu carro quebre na garagem E que ninguém me busca Se eu vou traçar na sua roda e minha mente Eu sinto em paciente Sem certeza se não dá Porque dá Deus que mande uma tempestade E a lágrima volta à cidade E você não saia do sofá Pra que ninguém ouve meu lugar 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 Pra que ninguém ouve meu lugar